E fala galera, tudo beleza? Quem tá falando com vocês é o Fabio Ankins, seja bem-vindo a mais um vídeo. Finalmente eu fiz minha intro certa, porque toda hora eu falava rápido para uma merda e acabava falando tudo errado. E bem, hoje eu vou estar basicamente fazendo um showcase da Genkai do Madara. Do Madara não, do Deidara, aqui nesse jogo magnífico, que é o Shinden. E bem, eu tô na minha conta secundária. Na verdade, essa é a minha conta primária, só que nesse jogo aqui é a secundária porque eu tava usando a outra conta do Gara. Mas dessa vez eu estou na conta do Deidara para fazer o showcase para vocês porque eu consegui pegar todos os ataques do Deidara. E é muito massa, todos os ataques são muito massa. Tipo, não é ó meu Deus, que lindo, mas é muito bom os ataques. Pega em uma área bem grande, isso é o bom do Deidara. Pega praticamente todos os ataques, pega em área. Praticamente todos, acho que só um que não pega. E tipo, é muito bom, muito bom mesmo. Vou estar mostrando certinho para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, já sabe, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando a sua noção. Uma nossa meta de 4 mil inscritos. E é isso aí, manito. Eu provavelmente vou estar fazendo mais alguns vídeos desse jogo aqui, porque esse jogo aqui é bem bom. E é muito massa ficar jogando esse jogo. E bem, é basicamente isso. Bora estar fazendo o showcase. Bem, primeiramente, a gente tem o primeiro ataque, que é o Exploding Palm. Que é basicamente esse ataque aqui. Custa 1 pontinho. E é muito fácil de pegar. Ele basicamente... Você tem que estar bem próximo do teu inimigo para estar acertando ele. Você aperta. Basicamente, ele vai estar pegando ele pela cabeça, dando 36 de dano. É bem bom. E... Acho que a vida dele estava abugada, porque não desceu aquilo tudo. Mas deu 36. É bem bom mesmo. Bem bom mesmo. Tem o segundo ataque. Que é o Land Mine. E... Ele basicamente dá... Precisa de 2 skill points para você estar usando. E... É Vapo Vapo. Então, eu vou estar usando aqui em 3, 2, 1. Para vocês estarem vendo o dano. Ele empurra para longe. Dá 42 dano. Pega uma área enorme. Como vocês puderam ver, eu usei aqui. Mas basicamente, pega até aqui. Se eu não me engano. Então, pega uma área muito grande. Muito grande mesmo. Gasta pouco chakra. Esse ataque, por incrível que pareça. E é bem bom. Bem bom mesmo. E... Agora eu vou estar usando o terceiro ataque. Que é basicamente o clone. Ele precisa de 2 skill points. Eu vou estar usando aqui. Em 3, 2, 1. Basicamente, você vai invocar um clone. Que quando ele matar... Mata ele. Quando ele matar o clone. Basicamente, o clone vai estar explodindo. E vai estar dando um certo dano. Então, olha. Deu 23 danos. Explodiu. É muito bom, porque ele fica dando dano enquanto está batendo. E depois que morre, ele ainda dá mais dano. Então, a semente é incrível, mano. E agora só falta mais um ataque. Então, rufem os tambores aí. Porque esse ataque é muito bom. Porém, é um pouco... Mais ou menos complicado de acertar. Só que, com ele. Meio que você pode voar e se locomover muito rápido. Vou estar mostrando aqui para vocês. Ele custa 3 de skill points para você estar usando. E ele gasta bastante chakra. Eu vou estar usando aqui em 3, 2, 1. E olha isso aqui, manito. Basicamente, você voa lá para cima. E você mira no chão. E... 50 de dano. Só que, como vocês podem ver, gastou muito. Mas, muito chakra mesmo. E, tipo... É bom, só que no PVP é meio complicado. Porque os ataques dele jogam muito para longe. E aí, você pode acabar se perdendo no meio do combo. Mas, tipo... Você está batendo no cara e depois isso aqui... Basicamente, é vapo, vapo. Porque você vai prender o cara. Calma aí, que eu laguei muito. Pelo amor de Deus. O ataque já até foi. Laguei. Mas, tipo... Isso aqui é bom. Porque o cara fica meio caído no chão. Então, tipo... Você pode continuar combando ele. Esse ataque é bem bom. Os outros não é tão bom assim para combo. É mais para aquelas missões de conquistar o território. Aí, você usa isso aqui. O cara simplesmente é jogado para longe. Porque pega muito longe. O cara simplesmente cai. Olha isso que ele caiu ali, ó. É lindo. Ele acabou de morrer. E é vapo, vapo. E, bem. É basicamente isso. Esse foi o showcase. Foi um vídeo bem rapidinho aqui. Porque eu não quero muito enrolar nesse vídeo showcase. Porque, tipo... São apenas... O quê? 4 habilidades. Então, não tem como eu ficar enrolando muito. Senão, eu seria palhaçada com a cara de vocês. Mas, bem. É basicamente isso. Esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, já sabe. Deixa o seu like. Se inscreve. Ativa o seu som. Rumo à nossa meta de 4 mil inscritos. É isso aí. Valeu. Falou. E fui.